Irmãos, nós vamos então continuar o nosso estudo da carta de Tiago, né? Capítulo 4, versículo 7 em diante, né? Nós estamos aqui nessa, como diria o irmão Gino, saudoso irmão Gino, nessa perícope, ou seja, nesse trecho, nessa exortação específica dentro da palavra, né? Dessa ideia completa apresentada aqui por Tiago, que nos mostra o caminho de sujeição a Deus. Lembrando que esse caminho de sujeição é para que nós não nos tornemos pessoas que, perdendo a maturidade e movidos por prazeres, por um hedonismo, como nós temos visto já no início do capítulo 4, nos tornemos pessoas iracundas, pessoas que estão em desarmonia tal interior, que se tornam propensas a se irar com facilidade. Então, o apóstolo Tiago diz que nós devemos, no meio da prova, no meio da jornada do Senhor nos guiando ao crescimento, sermos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. E o assunto da ira é o assunto que está presente aqui do capítulo 4, versículo 1, até o 5, versículo 6. Mas Tiago, ele mostra qual é a origem da ira, conforme nós estamos vendo. A origem da nossa ira, da nossa rebelião, da nossa exasperação, é o egoísmo, que tenta achar para si o prazer para satisfazer os seus caprichos egocênticos. Então, qual é o caminho para quebrar o nosso eu? Então, ele diz que precisamos nos sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas como a Bíblia é maravilhosa, nós temos visto, Tiago não fica na ideia vaga do que significa sujeitar-se a Deus. Ele começa a dizer como nós fazemos isso. Então, ele diz, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Agora, o versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso sorriso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Como que nós vamos nos sujeitar a Deus? Depois dele dizer que a sujeição a Deus faz o diabo fugir, então ele vai dizer, como que eu me sujeito a Deus, fazendo em contrapartida resistência ao diabo? É chegando-me a Deus, purificando as mãos, nós já vimos o significado disso, de se achegar a Deus e purificar as mãos, limpando o coração do ânimo dobre, nós vimos o significado de coração puro, na última reunião que tivemos, e agora ele mostra que se esses resultados forem, se essas práticas forem realmente desenvolvidas na nossa vida, o resultado vai ser afligi-vos, lamentai e chorai. Isso, se o Senhor nos der graça, nós vamos meditar um pouco nisso hoje. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É muito interessante, irmãos, que Tiago, depois de falar sobre nós termos o coração purificado, ele está lidando com as interioridades do nosso ser, ele começa a falar de afligir-nos. Isso é uma palavra muito maravilhosa do Espírito Santo por meio do apóstolo Tiago. Afligi-vos, lamentai e chorai. O que que vem a ser afligir-se? O termo grego para afligir-se aqui significa forte tristeza consigo mesmo. Aqui Tiago está dizendo que se nós realmente temos nos achegado a Deus, purificando as nossas mãos. Isso diz respeito a obedecê-lo. Purificar as nossas mãos diz respeito a submeter a nossa conduta à palavra. E coração puro, que com toda aquela implicação que nós vimos, uma coisa vai ser muito fato na nossa vida. Nós vamos começar a enxergar a nossa maldade. Os nossos defeitos. as nossas tremendas, irmãos, tremendas regiões abissais do coração onde a luz ainda não penetrou. E a hora que nós vermos o que realmente nós somos, nós vamos afligir-nos a nós mesmos. Essa palavra, ela é usada algumas vezes no Antigo Testamento. E ela tem uma conotação parecida com o que os profetas falam quando eles dizem, quando eles estão falando sobre arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoide, que significa mudar de mente. Mas é interessante como, principalmente no Antigo Testamento, a palavra arrependimento, que significa mudança de mente, vem envolvida de dor, de contrição. Contrição, ou dor, sem mudança de mente, não é um arrependimento. É um remorso. Mas todo arrependimento diante de Deus, que causa mudança de mente, vai envolver também aflição interior. Por que que é assim? Então, eu queria só estabelecer isso para os irmãos. Nem toda tristeza interior por conta da falha, do pecado, da nossa situação miserável, é arrependimento. Mas todo arrependimento envolve tristeza e contrição interior. Se nossa mente tem sido mudada segundo Deus, então é impossível que eu não sinta dor pela minha condição. Por que, irmãos? Porque se arrependimento significa mudar a mente para pensar como Deus pensa acerca das coisas, das circunstâncias, da vida, dos relacionamentos, de tudo, então eu vou pensar como Deus pensa a respeito da minha conduta, a respeito dos meus sentimentos, e a hora que eu ver na luz de Deus para poder pensar como Ele acerca de tudo que eu tenho feito, é impossível não sentir tristeza? O próprio Espírito Santo sente tristeza em relação à vida conforme nós a vivemos. Quando nós ofendemos a Deus ou fazemos algo que é algo que sugere desobediência a Ele. Então o Espírito Santo Ele se entristece. Como que eu vou ver na minha vida se eu tenho que mudar de mente porque tem alguma coisa que eu ainda não alcancei? Que eu não obedeci? Que eu não me santifiquei adequadamente? Então eu vou ver aquilo segundo Deus. Quando eu vejo segundo Deus, isso vai provocar constrição, arrependimento. Mas esse arrependimento, essa mudança de mente vai ser seguida, como eu estou falando aqui, de forte dor interior no meu coração. E não é dor, irmãos, pelas falhas dos outros, é pela minha própria condição. Afligivos. A palavra arrependimento em hebraico ela é a expressão texuvá. que além de mudança de mente carrega essa conotação, não só de mudar a mente, mas de sentir dor por aquilo que eu estou vendo agora segundo Deus. Eu não via antes que aquilo era tão terrível, mas agora eu estou vendo. E de fato, o que agora meu coração está percebendo, o que de fato agora eu estou entendendo, faz com que eu tenha forte dor no meu interior. faz com que eu queira mudar, mas é uma mudança acompanhada de forte contrição e dor no coração, irmãos. O Espírito Santo nunca diz que a dor sozinha é arrependimento, mas ele diz que todo arrependimento carrega uma dor, carrega uma aflição, carrega um desejo sincero, de angústia, um desejo angustiante até que a mudança seja feita. Então, isso Tiago está dizendo, afligivos. Na verdade, a palavra hebraica para arrependimento de chuvar significa voltar às raízes, é voltar naquele sentimento mais visceral de dor mais profunda dentro de nós. É isso que o Tiago está dizendo que nós temos que fazer, mas não por causa em relação aos outros, mas por causa da nossa própria condição. Se de fato o coração tem sido purificado, ele está mostrando que é uma sentência em desejo tanto de agradar a Deus como em dor por tê-lo desagradado. Essas coisas vão andar juntas. e por isso o homem que conhece a Deus vai chorar muito, vai sentir dor constante. Sabe qual é o mal, irmãos, da nossa vida no tempo de agora? Até mesmo no cristianismo, é que as pessoas se tornam cristãs para ser feliz. E o alvo de Deus não é nos fazer felizes em primeiro lugar. O alvo de Deus é nos fazer santos. E se a santidade dele for trabalhar em nós, a consequência vai ser a alegria santa. mas, irmãos, por causa da sujeira, por causa das crostras, por causa das trevas, por causa do presente estado da nossa alma, não há como você começar sentindo alegria. O caminho vai ser sempre primeiro de corte tristeza. E o trabalho de Deus é assim. É da noite para o dia, não é do dia para a noite. houve tarde e manhã. Então, primeiro ele começa nos guiando pelo que João da Cruz chamou de noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? A noite escura da alma é o processo do Espírito Santo de nos fazer passar a angústia de perdermos e sermos despojados de tudo no nosso interior que é antagônico a Deus. isso vai doer porque nós primeiro que se eu ver segundo Deus isso vai causar uma forte contrissão em mim porque eu vou ver como que eu estou errado, meu Deus. Como que eu estou errado. E depois vai doer porque o Espírito Santo não vai parar e me mostrar. Ele vai trabalhar até o fim até que aquilo seja tirado de mim. Isso envolve um processo doloroso. Mas a aflição aqui começa por ver-me diante de Deus. Ah, irmãos, como nós precisamos disso? Nós vamos ser liberto do espírito hedonista do cristianismo de hoje que busca felicidade na frente de santidade e por causa da falta de santidade. A falta de busca pela santidade provoca muito pouco tristeza nos cristãos hoje. Estão muito propensos a querer ser feliz demais. Não querem pagar o preço. Não querem se afligir. não querem chorar pela sua própria condição. Mas todo aquele que tem tratado a consciência para purificar o coração vai descobrir cada vez mais sujeiras dentro de si que vai fazê-lo chorar. Uma dor profunda. Eu só posso dizer, irmãos, que isso só vem como fruto de nós vivermos em íntima comunhão com o Senhor. Quem vive muito longe de Deus não tem luz para perceber o quanto é mal. Nós temos que pedir a Deus que ele mostre isso a nós. E se nós pedirmos, ele vai mostrar. Uma das orações mais maravilhosas que eu vejo na Bíblia é aquela que Davi diz assim, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. E quando Deus faz isso, nós começamos a ver como que as nossas trevas são terríveis. Porque exatamente a característica de quem está nas trevas é não ver mais nada. Ele nem sabe o que é estar nas trevas, porque ele está totalmente escuro e não vê nada. Mas à medida que a luz vai entrando, ele vai vendo quão corrupta é a nossa natureza. Como tem pontos da nossa vida que nós desobedecemos o Senhor e relutamos em obedecer, irmãos. Isso é para nós nos entristecermos. E mais do que isso, não é se entristecer só porque eu estou desobedecendo. Mas é se entristecer porque a minha desobediência custou o sacrifício do Filho de Deus. À medida que eu vejo como Cristo me amou e como eu sou rebelde diante dele, não há como ver isso e não se entristecer pela minha condição. Essa tristeza que é segundo Deus, que não traz condenação. Não é uma tristeza sem esperança de salvação. Mas é uma tristeza por dizer Senhor, a tristeza do mundo é a tristeza da condenação, diz Paulo. É aquela tristeza que a pessoa sabe que não há esperança para ela. Quem está no mundo e não se reconciliou com Deus sabe que não há esperança. No fundo, no fundo, há uma certeza de que não há esperança. Mas no nosso caso, nós temos uma esperança. Mas a tristeza aqui é a tristeza de ofender o ser mais belo, mais amado, mais santo e mais digno com a condição que eu estou vivendo. É como pegar a pessoa mais amável, mais pura, mais terna, mais santa, mais bondosa para mim e bater na cara dela. Ofendê-la, sim, irmãos. Eu gostaria de ler para vocês falando sobre esse sentimento de coração afligido, de arrependimento que nós precisamos pedir a Deus. Se nós pedimos, Ele vai fazer isso. se nós lemos as biografias dos grandes irmãos, daqueles que realmente têm andado com Deus, nós vamos ver que todos eles tiveram aquele momento onde a luz de Deus veio e confrontou. Todos nós, Deus vai mostrando um pouco de coisa aqui, um pouco ali, mas tem aquele momento, irmãos, eu estou falando aqui, esse afligir, esse afligir aqui a si mesmo, tem a ver com aquele que está sobre forte convicção de quanto Ele necessita de Cristo, de quanto Ele é indigno. Todos nós já tivemos momentos assim, em maior ou menor grau, pode ser que no caso de muitos de nós foi em um grau muito pequeno, pode ser que houve um momento onde isso se deu de forma muito clara, mas o fato é que se nós queremos andar com Deus, se nós queremos que possamos experimentar o que significa sujeitar-se a Deus, o que significa ter vida madura, livre de qualquer tipo de egoísmo, nós precisamos conhecer, irmãos, que o homem que anda com Deus nesse mundo, agora não é o momento de principalmente rir, é o momento de principalmente chorar pela nossa própria condição. Não porque nós não temos salvação, mas porque uma vez estando salvos, nós ainda não estamos totalmente santificados. Então, isso tem que gerar tristeza dentro de nós. Eu queria ler para vocês, falando sobre essa tristeza que eu estou dizendo aqui, sobre esse sentimento de aflição interior pela própria condição, o que o irmão A.W. Tozer escreve num livro, foi publicado num livro aqui chamado Homem, o local onde Deus habita. Mas, o capítulo, é um dos sermões, na verdade, uma das pregações que ele fez, acho que em Chicago, chamado Três Feridas Leais. Três Feridas Leais. Ele diz assim, eu vou ler, eu não vou ler as três, não vou ler o capítulo inteiro, eu vou ler só A Ferida da Confissão. Mas esse é um livro que eu indico para os irmãos e esse capítulo também. Tem feito muito bem para mim a leitura desses irmãos e eu gostaria de dividir com vocês isso. Porque, irmãos, arrependimento sem mexer nas vísceras do nosso coração não é arrependimento. Nós ficamos tanto já de certa forma acostumados, arrependimento é mudança de mente, mudança de mente que parece que nós podemos ficar num arrependimento só imaginário, sem mexer nas estruturas do nosso coração, sem sermos, de fato, comovidos por Deus por causa da situação presente que nós nos encontramos. hedonistas querendo cada vez mais prazer, 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 esquecendo que Deus só pode dar prazer para aquilo que primeiro é santo. E que muitas vezes para buscar a santidade o caminho tem que começar com tristeza. Porque a condição do pecador encontrando a santidade é de tristeza. Não é primeiro de alegria. Então é nisso que, de fato, eu volto a dizer aqui que João da Cruz estava certo. Primeiro a noite escura da alma. depois o cântico espiritual. Primeiro a purificação. Depois a iluminação. A luz, a paz só pode vir quando as trevas se voem. Nós só podemos ter a luz da vida que pode nos dar alegria se nós nos purificarmos. Então é necessário, irmãos, que haja uma contrição, uma tristeza no nosso interior em relação à condição que nós nos encontramos. É necessário que algo mexa com as estruturas da nossa emoção e da nossa vontade. Se o arrependimento não alcançou a emoção, se não nos levou às lágrimas, é perigoso esse arrependimento que fala de metanoia em grego mudança de mente ser muito só teórico e não ter realidade. Porque a mudança de mente no grego não para na mente. Por isso que a palavra hebraica é mais profunda. Ela significa mexer nas vísceras. E é desse tipo de arrependimento que Tiago está falando. E se nós pedirmos, Deus vai fazer. Ele vai mostrar isso a nós. Ele vai nos levar a essa condição. Então, aqui o nosso irmão Tozer fala assim, ele começa citando um versículo de provérbios, para falar dessas três feridas. Leais são as feridas feitas pelo que ama, diz o Santo Espírito em Provérbios 27, versículo 6. E para não imaginarmos que o pregador é aquele que causa a ferida, porque ele está pregando aqui, as pessoas poderiam pensar, ah, ele vai nos ferir agora. Mas não é isso. Não é o pregador que vai me ferir. As feridas são feitas por Deus. Então, é dito em Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Como pode ver, como pode ver, aquele que causa a ferida aqui não é o servo, mas o próprio mestre, aqui ele falando. Assim, tendo isso em mente, quero lhe falar sobre, quero lhe falar sobre três feridas leais de um amigo. Para iniciar minha mensagem, permita-me apresentar uma pequena senhora que morreu cerca de seis séculos atrás. Ela viveu, amou, orou e cantou na cidade de Noruíque, Inglaterra. Essa pequena mulher não tinha acesso a muita luz, nem a meios de consegui-la. Porém, o mais belo em sua história é que, mesmo não tendo quase nenhuma iluminação bíblica, ela andou com Deus de modo tão maravilhoso e íntimo que tornou-se tão aromática quanto uma flor. E muito antes do movimento reformista, muito antes da reforma protestante, ela era evangélica em seu espírito. Essa mulher viveu e morreu e agora está com seu Senhor por quase seiscentos anos, mas deixou aqui a fragância de Cristo. A Inglaterra era um lugar melhor por causa da presença dessa mulher franzina. Ela escreveu apenas um livrinho, tão diminuto, que você poderia guardá-lo no bolso ou em sua carteira. Mas, apesar das reduzidas dimensões, sua obra é tão saborosa, tão divina, tão celestial, que tem dado uma indiscutível contribuição à grandiosa literatura espiritual do mundo. A mulher é a quem me refiro. Ficou conhecida como Lady Julian, ou Lady Julia de Noruíque. Irmãos, olha o que essa irmã fala sobre a contrição, sobre o arrependimento. Ela diz assim, antes de desenvolver essa radiante e gloriosa vida, que a tornou famosa como grande cristã em toda a região na qual vivia, ela orou e Deus respondeu. Irmãos, porque Deus responde. Deus está mais interessado em nos levar à aflição para termos um arrependimento que nos põe nos braços dele de verdade do que nós desejosos de pedir. Agora, você acha que se nós pedirmos, ele não vai fazer? Logicamente, ele vai fazer. Logicamente, ele vai provocar esse texuvá, esse arrependimento que começa na mente, mas muda as estruturas da nossa emoção em relação àquilo que Deus está mostrando para nós, como nós somos indignos da sua graça, como somos culpados diante dele por pecarmos contra alguém tão santo, tão puro, tão bom. Ela orou. Lady Julian orou e Deus lhe respondeu. É nessa oração que concentra o meu interesse agora. A essência de sua oração foi esta. Olha a oração dela. Ó Deus, por favor, conceda-me três feridas. A ferida da contrição, a ferida da compaixão e a ferida do anseio por Deus. Então, ela acrescentou este pequeno adendo que considera uma das coisas mais belas que já lhe ela disse, isto peço sem condição. Ela não estava negociando com Deus. Desejava obter três coisas, todas para a glória dele. Peço sem condição, pai. Faze o que peço e então envia minha conta. Seja qual for o preço, estará bem para mim. A primeira coisa que ela pede, contrição. essa palavra que também indica essa aflição interior, ela vem, nós vamos ver aqui, de nós vermos Deus em toda sua maravilhosa luz, pureza e amor e como nós temos falhado contra ele. Se nós não vermos isso, não vai haver arrependimento nenhum, não vai haver dor nenhuma. Nós só conseguimos sentir dor quando nós vemos o amor contra o qual nós estamos falhando. A pessoa mais amável só nos trata com muito amor e bondade e nós retribuímos desobedecendo. É só aí, é só nessa hora que uma dor para a salvação começa a operar no nosso coração. É só aí que nós podemos ser mudados. E não pode ser irmãos. Nós nos contentarmos com a palavra grega metanoia significando só tá bom eu penso diferente agora. Não é nesse sentido de pensar só com intelecto. Desrespeita uma mudança que ocorre na mente e muda todo o coração. Mas ela começa pedindo a ferida da contrição em primeiro lugar. E essa palavra contrição é usada lá em Atos 4. Atos 4, não, Atos capítulo 2. Se os irmãos lerem lá em Atos 2, quando Pedro tá pregando em Pentecoste, ali é dito que a multidão que ouvia a pregação de Pedro sentiu contrito o coração. Foram contristados no coração. A palavra grega pra contristar, outras Bíblias usam outro termo, mas é a mesma ideia. Significa uma agulha que fura, provocando dor. Sentir uma fisgada que ia entrando dentro do coração e mexendo. Eu tô usando tudo isso aqui, irmãos, pra tentar ilustrar como é que Deus quer ver o arrependimento, como é que Ele quer ver essa aflição em nós. e por que que Ele ouviu essa irmã orando isso? Porque se não começa por aí, não começou nada. Se nós temos estado feliz, feliz com a nossa vida espiritual, sem que isso mexa de fato, lá nas entranhas, não foi alcançado ainda o que Deus tá querendo. Os irmãos conseguem, irmãos? Eu sou incapaz, eu sou impotente de dizer aqui o que tudo isso representa. Os homens que andaram com Deus na Bíblia foram sempre chamados a profunda contrição. Depois experimentaram alegria, sim, mas a alegria vinha depois que eles tinham se purificado de tudo aquilo que Deus havia ordenado. Agora, o cristianismo de hoje, nós podemos também estar inflamados por esse tipo de sentimento, nós ficamos felizes, muito fácil, muito feliz com aquilo que deveria nos deixar tristes. Não há um sentimento de tristeza segundo Deus. Nós temos que pedir isso ao Senhor. aqui fala que ela pediu essas três feridas e agora o irmão começa a trabalhar com a primeira delas, com a primeira delas, a primeira ferida. Ele diz assim, todos os grandes cristãos têm sido almas feridas. É estranho o que uma ferida faz com um homem. Eis um soldado que parte para o campo de batalha. Ele se segue cheio de piadas, energia e autoconfiança. Não é verdade? Não é verdade? está ali nos primeiros dias, está com os amigos, não viu ainda a coisa de perto, não foi machucado. Então, ele pode continuar forte, prepotente, autoconfiante, mas a hora, irmãos, que ele é tocado, a hora que a ferida vem, a hora que a dor chega, ele nunca mais é o mesmo. então, certo dia, um estilhaço atravessa e ele cai, um homem em lágrimas, abatido e derrotado. Subitamente, todo o seu mundo entra em colapso e, em lugar do sujeito grande, forte e imponente que imaginava ser, esse homem volta a ser o garoto chorão de outrora. É conhecido, me contaram, o fato de que esses combatentes, olha só, passam a aclamar pela mãe quando jazem sangrando e sofrendo no campo de batalha. Não existe nada como uma ferida para remover a nossa autoconfiança, para nos levar de volta à nossa infância, para nos tornar pequenos e impotentes aos nossos próprios olhos. Muitos dos personagens do Antigo Testamento foram homens feridos, oprimidos por Deus e afligidos, como, de fato, o Senhor seria depois deles. Considere Jacó, por exemplo, que por duas vezes foi afligido por Deus. Encontrou-se com Deus em duas ocasiões e em cada uma delas sobrevei-lhe uma ferida, sendo uma delas uma ferida física, deixando um manco para o resto de seus dias. E quanto a Elias, não era ele apenas um teólogo, um doutrinador? Não, ele era um homem afligido, atingido pela espada de Deus e deixou de ser simplesmente mais um da raça de Adão a exibir a sua autoconfiança. Elias foi um homem que se encontrou com Deus, sendo confrontado, derrotado, quebrantado diante dele. Você sabe o que aconteceu com Isaías quando ele viu o Senhor assentado no alto supremitório. Ou ainda considere o homem Ezequiel como ele se frustrou diante de Deus e se tornou uma pequena criança novamente. Vamos abordar as três feridas na ordem apresentada. Eu só vou ler, isso aqui é só introdução, eu vou ler só a parte da contrição. A primeira ferida é a da contrição. Bem, durante os trinta últimos anos, tenho ouvido que o arrependimento é uma mudança de mente. E, claro, também creio nisso. Contudo, o problema conosco é exatamente esse. Reduzimos o arrependimento a uma mudança imaginária de mente. É, de fato, um ato mental, mas quero enfatizar que, provavelmente, o arrependimento não nos trará benefício algum até que deixe de ser apenas uma mudança de mentalidade e se torne uma ferida nas vísceras do nosso espírito. Nenhum homem se arrepende genuinamente até que seu pecado tenha ferido quase mortalmente até que sinta-se quebrantado e derrotado pela ferida cessando a luta e removendo a autoconfiança até que veja a si mesmo como aquele que pregou o Salvador numa dele. Irmãos, nós entendemos isso? Muitas vezes, por exemplo, nós estamos lendo a história do Senhor Jesus sendo crucificado. Nós conseguimos ler os soldados ali pregando ele, as multidões zombando. E um homem que não foi iluminado não viu a grandeza do seu próprio pecado? vai falar assim, como essas pessoas eram más? Mas queira Deus, irmãos, que algum dia, e se isso não aconteceu, aconteça, que nós estejamos lendo e caia sobre nós aquela profunda convicção de que nós somos aqueles que mataram o Filho de Deus. Nós éramos aqueles soldados. Nós éramos aqueles fariseus zombadores. Ou não? Acaso a carne de onde eles vieram era diferente da nossa? acaso a natureza de onde eles vieram era diferente da nossa? O tronco de onde saiu aqueles brotos era diferente do tronco de onde nós saímos? Não somos todos frutos caídos da árvore adâmica de Adão? Somos, irmãos, nós somos esses. E o amor do Senhor aceitou ser pregado não por causa de um ou de outro mas por cada alma de sorte que se não houvesse alma nenhuma e tivesse a nossa alma somente na terra ele ainda viria a morrer e o pecado de cada um de nós estava posto sobre ele então eu participei porque eram os meus pecados que ele estava carregando queira Deus que essa essa contrição venha sobre nós que nós vejamos que nós precisamos mudar porque nós estamos diante do nosso Salvador que nos amou e que merece de nós amor e não rebelião não pecado que ele é Deus, irmãos mostre isso pra nós o Senhor tem poder pra fazer isso vim a convicção de pecado vim a convicção que causa não só uma mudança imaginária mas uma profunda dor visceral e Deus pode fazer isso e ele faz isso se nós pedirmos ele pode fazer isso com um versículo ele pode fazer isso numa leitura bíblica ele pode fazer isso num cântico que você escuta ele pode fazer isso num momento de iluminação na consciência mas ele tem que fazer isso conosco nós temos que chegar a esse nível do arrependimento do contrário nós vamos, irmãos sabe, de verdade fazer pouco progresso porque nós não vemos o tamanho do perdão então nós amamos pouco a força motriz da caminhada cristã é o amor mas eu vou amar pouco se eu não me sentir muito culpado os irmãos não conseguem entender se nós não vermos o tamanho da nossa culpa é o Senhor Jesus que disse aquele que muito se perdoa como consequência né essa pessoa muito ama perdoados são seus pecados razão pela qual ela muito me amou se eu não me vejo como muito culpado eu vou amar pouco mas quanto mais eu vejo o tamanho quanto mais eu sou ferido mais, irmãos mais Deus tem chance de trabalhar mais ele tem chance do amor dele poder alcançar regiões dentro de nós que não pode alcançar sem essa contrissão que envolve mudança de mente mas também fala de uma mudança de mente acompanhada de contrissão daquela agulha que penetra nas partes mais fundas do coração e o povo hebreu na verdade é um povo que se preocupa tanto com essa questão da interioridade que o que os gregos chamam de sede dos sentimentos e dos nossos pensamentos como o nosso coração para o povo hebreu é os rins agora você já teve uma cólica de rins uma vez eu lembro que eu estava com uma dor terrível no meu dente e eu falei assim para uma irmã que eu estava conversando que coisa terrível acho que não tem uma dor pior que essa ela falou assim para mim ah irmão tem sim você já teve uma cólica de rins naquela época eu nunca tinha tido eu não mas não tem dor pior que dor de dente não ela falou irmão o dia que você tiver uma cólica no rin você vai saber o que uma mulher grávida passa que é bem parecido a dor no rin é a dor mais entranhável mais visceral que pode tocar uma pessoa e é por isso que essa dor sendo tão profunda o rin para os hebreus representava o próprio o que o coração representava para os gritos quando eles falavam de dor das entranhas eles estavam falando dos rins muitas vezes no antigo testamento a expressão hebraica usada para dor visceral para misericórdia das vísceras é aquilo que fala dos rins da pessoa a nossa versão atualizada traduz muitas vezes como coração como entranhas mas quando você vai olhar nas versões mais antigas de acordo com o hebraico é os rins que está falando daquela parte mais entranhável da emoção e da vontade do indivíduo Deus quer irmãos nos impressionar quer que haja em nós esse momento que ele desce sobre nós e nos mostra que a nossa desobediência a menor que seja custou a vida do filho de Deus no calvário o irmão Lance Lambert fala que durante muitos anos ele procurou saber por que que aqueles santos vão chorar no corpo de glória porque lá em Apocalipse fala que Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima mas irmãos o que que poderia levar os filhos de Deus a chorar num corpo de glória onde não tem mais tristeza já não tem mais fadiga já não tem mais nada desse mundo caído pra não poder nos afetar o que poderia nos levar ainda a chorar aí ele fala assim depois de muito tempo eu descobri a resposta é que quando não chegarmos diante do Senhor aquele dia nós vamos ver a magnitude do amor com que ele nos amou nós vamos ver também no semblante dele toda a glória segundo a qual o Pai queria nos moldar uma profunda solenidade e atração vai dominar o nosso coração e aí nós vamos nos lembrar de todas as vezes que nós fomos desobedientes aqui na Terra de todas as vezes que nós não abrimos mão do nosso próprio gosto dos nossos pecados mesquinhos que a gente acaricia no coração nós vamos nos lembrar que nós ousamos resistir ao trabalho de Deus pra nos tornar iguais àquele homem e aí ele falou assim com certeza irmãos isso vai nos levar a chorar mesmo no corpo de glória porque é no corpo de glória que nós vamos conhecer em maior medida o que significou o amor de Cristo porque como diz John Newton sabe porque que nós choramos pouco porque que o nosso coração irmãos não se entristece com facilidade ele diz assim é débil nosso coração e frio sentir nós falamos do nome de Jesus sem ficar comovido sem sentir tristeza pelo que nós somos diferente dele nós não nos inflamamos como Agostinho se inflamava quando ele falava assim temor e fogo temor quando eu penso nele porque eu vejo que eu sou tão diferente dele e fogo que me inflama porque agora eu vejo que eu sou tão semelhante a ele pela sua graça nós falamos do nome de Jesus falamos do nome do Salvador e não vem em nós sentimentos que deveriam vir os irmãos já pararam pra pensar nisso outro dia eu tava aqui pensando nisso eu comecei Senhor tem misericórdia de mim nós costumamos falar do perdão do sangue do Salvador isso não mexe com o nosso coração essa irmã Lady Julia que pediu essa dor da contrição isso que o irmão Tozer tá falando que mexe com as vísceras que mexe com os rins que vai lá dentro quando os homens de Deus andavam com ele no passado irmãos pensem por exemplo em Jonathan Edwards lendo a vida dele puxa há uma fragância um peso que faz você sentir quão pecador você é porque aquele irmão conseguia ir pros bosques e ele falava que se as árvores do bosque pudessem falar se elas pudessem dizer tudo que elas ouviam das conversas dele com o Senhor elas iam ser testemunhas fiéis pra poder nos dizer que toda palavra que ele falasse era pequena diante daquilo que ele contemplava quando ele apenas citava o nome do Senhor Jesus uma das vezes ele saiu pra andar a cavalo perto de um bosque e ele diz que nessas visitações de consciência de pecado que Deus fazia sobre ele que era tão intensa irmãos era tão quebrantadora que ele apeou do cavalo e ele olhou pro horizonte e ele teve uma visão do Senhor Jesus em toda sua plenitude e grandeza como o grande mediador de uma alma tão indigna quanto ele que ele caiu prostrado ao chão e chorou copiosamente por doze horas por doze horas irmãos desculpa que eu começo a contar essas histórias eu me emociono um pouco eu pergunto assim sabe o que nós conhecemos disso na nossa experiência e outro dia eu estava lendo um outro capítulo desses livros do Tozer e ele falou assim eu falo essas coisas aqui pra você não como pra desencorajar você mas pra encorajar eu não estou falando porque eu quero ver que você já já a flecha já saiu do arco mas pelo menos pra saber se a flecha está no arco pra ser atirada pra perguntar se pelo menos nós temos anseio de ter essa vida irmão nós temos anseio de santidade anseio de ser cheio de Deus de ser cheio do Espírito Santo ou a nossa vida cristã está bom do jeito que está será que o que esses irmãos experimentaram não pode ser real pra nós o irmão Edwards falava às vezes quando eu penso num atributo de Deus já é o suficiente pra mim não conseguir ter forças mas isso a gente só vai ter irmão se nós começarmos contemplar se nós aquietarmos o nosso coração com desejo sincero orando ao Senhor Senhor mostra de verdade quem o Senhor é e quem eu sou e aí irmãos pode ter certeza isso vai provocar uma profunda contrissão uma profunda dor que depois vai se tornar em alegria mas primeiro vai provocar dor a dor daquele que feriu a pessoa que o ama essa é a dor que o cristão experimenta não é a dor da condenação do mundo a tristeza segundo o mundo como Paulo fala em 2 Coríntios 7 é a dor que vem de dizer meu Deus como o próprio o próprio o próprio Frederic Feber fala ó Deus aquele irmão também escrevendo tantos tantos hinos eu penso que às vezes ele estava escrevendo no próprio estado de êxtase na própria visitação do Senhor sobre ele porque tem um cântico que ele fala assim ele está escrevendo sobre as majestades do Senhor de repente ele para parece que eu estou vendo ele soltar a pena porque naquele tempo ele se escrevia com pena e tinha inteiro parece que ele solta a pena e com lágrimas ele exclamou ó Deus eu já não posso mais contemplar eu já não consigo mais contemplar teu glorioso ser e a glória dos teus caminhos misteriosos irmãos essa visitação de Deus essa agulha que vem da visitação de Deus penetrando o nosso coração não deixa o nosso coração sem essa contrição sem esse arrependimento às vezes então John Newton falava ó Senhor nosso coração é fraco os nossos sentimentos são débeis nós pensamos no teu nome e não choramos como é que pode uma coisa dessa como é que pode nós pensarmos no homem crucificado por nós e não chorarmos como é que pode irmãos nós levantamos de manhã numa vida tão corrida tão atarefada cheia de uma coisa cheia de outra pra fazer e tiramos um tempinho pra orar pra ter comunhão com o Senhor só e depois a nossa mente tá tão cheia de outras coisas que nós passamos o dia todo talvez sem pensar sem se comover quando a palavra de Deus é falada é claro irmãos isso não é produzido por nós mas nós temos que orar pedindo a Deus isso Senhor o meu coração é fraco o meu coração é débil mas Senhor eu quero eu quero que o meu coração seja contristado que aquela agulha da contrissão a ferida penetre o meu coração eu não quero ter uma vida cristã só salvo no sangue de Jesus que vive aqui de qualquer de qualquer de como um cristão é nível nível ralé e não pode experimentar aquilo que esses irmãos experimentaram irmãos o que esses irmãos experimentaram tá disponível pra nós o Senhor o Senhor é um oceano sem praia se nós não estamos experimentando a barreira tá dentro de nós nós temos que orar nós temos que pedir mais a ele isso nesse estudo aqui que a gente tá fazendo aqui hoje na verdade eu tô aqui abrindo meu coração pros irmãos da impressão que isso que o Tiago fala que tem que causar em nós porque não adianta irmãos nós lermos aqui correndo né ou estudarmos aqui mas se esse sentimento não for real não for produzido isso aqui dentro de nós se nós não quisermos pelo menos ter isso eu sei que falta muito pra mim falta muito tem dias assim que de manhã quando eu vou orar ou ler a palavra o Senhor simplesmente visita e aí não tem como mas como eu anelo irmãos poder chegar um dia de poder ficar 12 horas em arrependimento porque eu eu sei que se eu não cheguei nisso ainda é porque eu não vi não é porque Deus não é tudo isso porque ele é é eu que não vi eu que não vi quem eu sou e quem ele é então eu acho que o John Milton responde muito bem o nosso coração é débil e frio o sentir mas ao te vermos vamos dar louvor mais dignidade ao te vermos vamos dar louvor mais dignidade e isso é o que o irmão Lance fala que o que vai levar os santos a chorar naquele dia no corpo de glória é que eles vão ver no rosto do Salvador o que Deus queria pra todos eles no que Deus queria transformá-los o que eram cada um daqueles mandamentos que o Senhor mandou que obedecêssemos o que eram aquelas horas de comunhão perdida e nós vamos lembrar e vamos falar meu Deus como miserável Senhor como que eu tive coragem de negar a excelência de negar o que havia de mais excelente então afligivos mas você vê que maravilhoso né que Tiago coloca aqui o afligivos essa contrição essa dor profunda depois de ter falado pra nos achegarmos a Deus né de purificarmos as mãos de purificarmos o coração ou seja essa aflição aqui não começa em nós como o Marcelo Fusaro sempre frisa aqui em nossas comunhões não é uma coisa que eu tenho poder pra fazer eu não tenho poder pra fazer isso eu não tenho poder em mim mesmo pra provocar contrição no meu coração sabe o que que faz o meu coração ser conqurito vê-lo assim como essa resposta do irmão Lance tá muito certa o que vai me fazer chorar na eternidade vai ser vê-lo e olhar pra quem eu sou assim também o que me faz chorar agora e o que provoca arrependimento profundo em mim é vê-lo é me aproximar dele então essa dor profunda só vai ser resultado das coisas que já vieram antes a chegar-se a Deus purificar as mãos e purificar o coração aí nessa comunhão íntima irmãos Deus vai começar a mostrar pra nós coisas que nós não imaginávamos a respeito dele e a respeito de nós mesmos aí nós vamos ser capacitados a chorar simplesmente pela menção de um atributo de Deus ou nós vamos ser capacitados a chorar simplesmente dimensionar o nome do Salvador como Bernardo de Claraval que falava naquele cântico lindo que está no nosso cenário Jesus Jesus ó meu Senhor perdoa-me se eu mil vezes hoje invocar o santo nome teu Jesus Jesus comigo estás é meu descanso minha paz o teu sorrir me satisfaz te amo meu Senhor te amo tanto que não sei meu gozo esconder é como fogo teu amor se você ler os livros desse irmão você dá pra perceber o nível de proximidade que ele tinha com o Senhor às vezes ele dizia que tinha que invocar mil vezes o nome do Senhor porque ele não conseguia ele não resistia a beleza ao encantamento que vinha dessa glória aquilo comovia aquilo prostrava ele por terra irmãos ele pregou 86 sermões sobre o capítulo 1 de Cântico dos Cânticos ele só conseguiu percorrer o capítulo 1 ele não conseguiu ir além ele morreu antes de concluir você tem um livro aí de hoje de quase 500 páginas dele só comentando o capítulo 1 de Cântico dos Cânticos agora ele deve estar cantando na presença do Senhor pela aquela presença que o Senhor comunica ao paraíso mas veja irmão olha a doçura com que esse irmão como que ele era próximo do Senhor mas nenhum deles pode ler a vida de todos eles nenhum deles produziu isso por si mesmo em primeiro lugar isso foi fruto de se achegar a Deus purificar o coração purificar as mãos e aí Deus se achega a eles e o que que acontece como resultado aí como resultado tem um profundo no arrependimento que toca as coisas mais mínimas essa aflição que Tiago fala aqui que significa dor profunda em si mesmo essa essa ferida que a lei de Júlia pede aqui essa agulha penetrante que é a ideia da palavra grega lá em Atos 2 quando fala que o coração deles foi conquistado mas por quê? por que que estão se arrependendo dessa forma? por fanatismo? por loucura? não os cristãos que não entraram nessa experiência ou que nem desejam isso nem entendem o que a gente está falando aqui é loucura você tentar falar isso pra igreja hoje ou pros cristãos hoje é loucura quase ninguém tem fome de Deus quase ninguém tem fome de Deus mas aqueles que amam a Deus sabem o que isso significa sabem o que significa pedir perdão ao Senhor simplesmente por não dar a ele o amor devido ao citar seu nome como esse irmão Bernardo fazia sabe o que John Newton queria dizer quando disse nosso coração é fraco é débil porque nós falamos teu nome e não choramos sabe o que Edwards quis dizer quando falou que chorava às vezes ao pensar nenhum atributo divino sabe o que ele quis o que estava na alma dele quando ele ficou prostrado 12 horas irmãos quando eu vi o Tozer falar aqui eu estou falando essas coisas para perguntar se eu estou descrevendo você eu estava lendo isso de manhã num domingo a hora que eu cheguei nessa parte eu soltei o livro e fui orar e aí as lágrimas vieram porque eu falei Senhor eu não tenho vivido essa vida tem misericórdia de mim não ele não está me descrevendo aí depois mais um pouco graças a Deus o Senhor consolou por meio das palavras ele falou talvez eu não esteja descrevendo você nessa condição mas eu estou perguntando se pelo menos eu estou descrevendo o que o seu coração quer ah Senhor então agora sim isso eu quero eu quero eu quero porque não é possível que esses irmãos te conheceram assim não é possível que havia neles esse senso profundo de arrependimento e em mim não vai haver eu vou continuar lendo aqui mas aqui o Espírito Santo me lembrou de uma coisa eu preciso falar para os irmãos lembrem de um detalhe lembram de um detalhe que acontece no Antigo Testamento quando Jonas ele vai pregar em Nínive os irmãos lembram disso e ele prega que o povo deve se arrepender senão a cidade vai ser destruída e diz que a cidade de Nínive se arrepende com tal pesar que todos eles se vestem de pano de saco e cinza e todos os animais são vestidos de pano de saco e cinza não é isso que acontece ali e aí diz que Deus vê aquilo e perdoa como já era desesperado de Deus que não resiste a um coração quebrantado aí o Jonas fica bravo ele sobe a colina fica lá primeiro ele sobe para esperar o que vai acontecer a hora que ele vê que Deus perdoa ele fica irado ele fala para o Senhor que ele queria a morte o Senhor fala é razoável essa tua ira Jonas é razoável ter a morte a minha ira e aí o sol o sol estava incomodando ele e o Senhor tinha feito crescer uma planta e aquela planta começou a refrescar a cabeça dele aí ele está lá debaixo da sombra agora acalmado porque o sol não está incomodando mais aí Deus manda um bichinho vai lá come aquela planta a planta morre aí ele fica bravo de novo pede de novo a morte o Senhor fala é razoável a tua ira Jonas ele fala é razoável até a morte a minha ira o Senhor falou assim olha Jonas você tem compaixão de uma planta que não te custou nada você se dói por uma planta que não te custou você tem dó de uma planta e como não teria eu misericórdia de 120 mil almas 120 mil crianças porque a tradução ali fala de crianças as melhores traduções falam que há 120 mil mencionadas ali não é como aparece na atualizada que diz que eram 120 mil pessoas porque a cidade de Nínive tinha pelo menos 600 mil pessoas era uma grande cidade mas tinha 120 mil crianças e Deus fala assim como é que eu vou destruir 120 mil crianças que não sabe distinguir entre a mão direita e a esquerda e também muitos animais como eu não vou ter misericórdia delas agora tem uma coisa irmãos vocês lembram que para provocar a dor no coração de Jonas que estava se doendo por uma planta mas não queria se doer pelos Níniveitas e que precisava ser contristado em arrependimento o senhor usou uma planta o senhor usou uma planta para poder dar essa lição de arrependimento para quebrantar Jonas para levar Jonas ao arrependimento interessante porque algumas traduções expõem que essa planta era uma colocíntida ou seja é uma planta da família da abóbora que tem umas folhas grandes uma planta rasteira que cresce como abóbora e as folhas são grandes a ponto de cobrir a cabeça de alguém é interessante que seja uma colocíntida uma planta da família das abóboras sabe por quê? vamos lá no livro de reis agora livro de primeira reis ó senhor quando o Salomão está edificando a casa de Deus dentro da casa ele faz colocíntidas nas paredes da casa deixa eu só achar o versículo aqui porque na minha bíblia antiga está anotada e nessa aqui eu não tomei nota deixa eu só ver onde ele está irmãos capítulo 6 versículo do 29 em diante o 29 fala assim nas paredes todas no mais interior da casa do seu interior lavrou ao redor em talhes de querubins palmeiras e flores abertas também cobriu de ouro o soalho tanto do mais interior da casa como do exterior para a entrada do santo dos santos fez folhas de madeira de oliveira a verda das ombreiras formava uma porta pentagonal assim fabricou de madeira de oliveira duas folhas em talhes de querubins de palmeiras e flores abertas esta como palmeiras e os querubins cobriu de ouro 7 e 24 7 e 24 aqui ele menciona as palmeiras no 6 muito obrigado Marcelo eu estava procurando aqui nessa porção mas está no 24 então agora o 7 e 24 além de falar dos querubins que fala da glória veja que primeiro ele faz os querubins depois as palmeiras que fala da vitória do senhor da ressurreição da ressurreição do senhor por isso que aquelas pessoas adoram a Deus com ramos de palmeiras para falar da vitória da ressurreição e os querubins para falar da glória só que sempre que você encontra a glória e a vitória do senhor a majestade dele produz uma outra coisa em nós que era esse outro versículo que eu estava procurando o versículo 24 que o Marcelo citou aí capítulo 7 versículo 24 fala assim por baixo da sua borda em redor havia colossíntidas dez em cada côvodo estavam em duas fileiras fundidas quando se fundiu o mar aqui está falando do mar aqui diz que ele fez colossíntidas no mar de fundição é que tem um outro versículo Marcelo que vai mostrar que ele fez também na própria parede da casa esse versículo eu estava procurando se algum irmão achar na leitura por favor pode ficar à vontade aqui fala que ele fez colossíntidas no mar de fundição mas também é dito nesse texto de reis aqui como eu estou dizendo dos irmãos que além das palmeiras e além dos querubins ele também incrustou nas paredes colossíntidas é um versículo que vamos ver se o senhor nos dá a luz aqui para mim lembrar onde está mas aqui aparece sim o Marcelo falou aí as colossíntidas no mar de fundição o que isso significa irmãos? por que que Deus manda na casa dele lavrar colossíntidas? eu posso dizer que eu fiquei emocionado quando eu vi o nosso saudoso irmão Gino comentando a respeito disso que as colossíntidas estão aqui no mar de fundição estão nas paredes da casa junto com a palmeira e com o querubim porque do lado de Deus a glória então tem os querubins a casa de Deus tem que ser um lugar de glória onde a presença dele de forma gloriosa aparece tem que ser um lugar de vitória onde a vitória dele é celebrada e exibida mas uma outra coisa que Deus quer encontrar na casa dele nas paredes da casa dele é as colossíntidas e essa planta oi? é o 618 618? obrigado Viviane 618 então isso olha só o cedro da casa por dentro é lavrado de colossíntidas está vendo? de flores abertas agora vamos lá a parede da casa de cedro ela era lavrada ela tinha entalhado o desenho de colossíntidas Deus mandou colocar colossíntidas mandou colocar palmeira e querubim encrustado na parede irmãos a casa de Deus é o lugar onde Deus se sente à vontade assim como um homem chega em casa e quer se sentir à vontade Deus quer encontrar na sua casa as coisas que alegram o seu coração não é assim? porque Deus nos fez a sua imagem Deus nos fez segundo ele é a nossa alma e nossa alma tem prazer numa casa quando nós chegamos e na nossa casa nós enfeitamos para a nossa satisfação é para isso que nós enfeitamos a nossa casa para que nós nos sentamos à vontade e nos desenhos incrustados na parede nós conseguimos ver um sinal do que deixa Deus à vontade na sua casa o que faz Deus feliz no meio do seu povo e o que é que faz Deus feliz? nós queremos dizer que nós somos a casa de Deus nós somos a igreja nós somos o povo que o Senhor tomou por morada mas irmão se realmente nós somos povo de Deus se realmente Deus vai ou não está à vontade depende de nós estarmos ornados com essas coisas sendo lavradas em nós e o que que Deus quer encontrar lavrado na sua casa? para que ele se sinta à vontade o que que ele quer encontrar? ele quer encontrar glória ele quer encontrar o sinal da sua vitória mas ele também quer encontrar colossíntidas que é a planta que ele usou para conduzir Jonas ao arrependimento então a colossíntida é o fruto do arrependimento eu lembro quando o irmão Gino falou isso ele falou assim irmãos é bom comermos abóboras Deus gosta de abóboras Deus quer ver abóboras desenhadas na sua casa porque elas falam do fruto do arrependimento por que que Deus manda lavrar? para que nós nunca nos esqueçamos que nós temos que andar em espírito contrito diante dele diante dele nós sempre vamos ter motivo de nos arrepender até mesmo na glória nós vamos chorar então o que eu estou tentando dizer com isso aqui irmãos é o que? é que se nós queremos realmente que o Senhor se sinta à vontade em nosso meio nós temos que clamar a ele até que ele comece a lavrar isso dentro de nós que ele comece a produzir em nós um coração de arrependimento e nós andemos no estado de entendo o que eu vou falar aqui de humilhação diante dele de nos humilhar constantemente diante dele só com esses é que Deus pode fazer morar é por isso que são poucos os lugares os grupos de irmãos e também de indivíduos cristãos que você encontra a presença do Senhor viva na vida dele não tem Colossíntida por isso não tem querubim também não tem palmeira aonde tem Colossíntida tem querubim e tem palmeira as três coisas foram lavradas e agora eu queria tocar num outro ponto que o Marcelo citou a Colossíntida na pia de bronze por que a Colossíntida está na pia de bronze a pia de bronze porque ali não era só uma pia era chamada de mar de fundição porque não era só uma bacia pequena como um tabernáculo era uma grande estrutura apoiada em doze bois mas ali é dito que como ele citou no 24 mar de fundição diz que Salomão por baixo da borda ao redor havia Colossíntida ou seja quando você olhava aquele mar de fundição redondo muito grande enchido de água o fruto que ele estava produzindo era Colossíntida olha que interessante irmãos agora o mar de fundição que é uma ampliação da bacia de bronze do tabernáculo é uma figura do que? lá no tabernáculo a bacia de água era uma figura do que? onde o sacerdote lavava os pés nós vimos em outras reuniões aqui que o sacerdote se lavar é uma figura de nós nos submetermos a palavra a palavra é a água que nós nos lavamos ela é o mar de fundição que nos julga com seu bronze e nos expõe como um espelho e nos limpa ao mesmo tempo só que veja que por baixo da base do mar de fundição havia esses frutos dessa planta dessa boboreira sabe o que isso significa irmãos? que toda vez que o sacerdote vai se lavar tem fruto de arrependimento sendo produzido toda vez que realmente a palavra nos lava alguma coisa muda dentro de nós então ele se lava na bacia mas o que você vê são frutos sendo gerados é a planta que produz o fruto do arrependimento então nós temos que pedir isso ao Senhor pra que ele alcance em nós essa medida irmãos até o ponto pra que isso fique cravado dentro de nós isso fala de um estado de coração aqui fala de que a palavra que nos lava produz arrependimento que gera os seus frutos produz essa contrição produz essa agulhada no coração produz esse texuvá produz essa dor entranhável por termos ferido o coração do Pai de amor isso vai crescendo irmãos você pergunta qual que é o limite disso sabe uma coisa interessante da bacia de bronze é que ela é redonda ela é um mar de fundição redonda ou seja aquilo que é um círculo fechado nas escrituras é sempre uma figura do que é pra sempre é pra sempre isso sempre tem que ser encontrado em nós nunca vai haver um momento que Deus vai se revelar a nós e nós não vamos nos arrepender isso é pra sempre e é crescente portanto não é de se estranhar que esses irmãos tenham tido essas experiências de chorar simplesmente por mencionar o nome do Senhor de chorar e se prostrar simplesmente por pensar num atributo de Deus de ficar indignado pelo fato de que nós podemos falar o nome de Deus e não chorar e não sentir nada ô irmãos é pra esse nível de comunhão que o Senhor tem no chamado é pra esse enchimento é pra essa realidade sensível da presença dele que é o Senhor é pra esse texuvá é pra esse arrependimento visceral é pra essa dor que é segundo Deus não é uma dor porque eu tô com medo de ir pro inferno é uma dor do mundo é uma dor porque eu feria que ele tinha só amor e eu resisti a ele é como a dor do filho pródigo que volta pro pai e se lança nos braços dele e fala eu não quero mais sair ainda que fosse pra ser tratado como servo é aqui que eu quero ficar graças a Deus que o amor do pai é maior até do que a contrissão do filho e ele nem deixa ele completar a frase quando ele me trata como servo ele ensaiou o discurso e o pai o interrompeu e aquele abraço aquele sentimento de intimidade restaurado é isso que esse arrependimento produz essa é a marca que Deus quer encontrar então na casa dele é um lugar de solenidade e glória porque tem os querubins tem as palmeiras que falam da vitória mas tem arrependimento o povo de Deus a casa de Deus tem que ser um ou que anda em estado de quebrantamento de sensibilidade constante eu vou falar do irmão aqui de novo porque o Senhor já o mantém na glória já o levou e ele já está diante do guardar do Senhor para isso mas eu acho que o irmão pessoalmente que eu conheci que mais expressava isso também era o próprio Munginho ele vivia diante de Deus dessa forma isso pra ele não era só um estudo de tipologia ah tá olha só as colossíntidas é a planta que Deus levou João não se arrepender ah que gostoso é saber isso depois eu vou viver minha vida de insensibilidade irmãos quando esse estado quando essa condição espiritual de sensibilidade de dor mais profunda simplesmente por não conseguir dar a Deus o que ele merece e nos fazendo sentir totalmente indignos diante dele nos alcança nós podemos dizer que nós somos como Elias vive o Senhor em cuja presença eu estou viver na presença ser sensível ao coração dele chorar não porque realmente nós estamos envolvidos em pecados mas porque nós sabemos que a nossa natureza não é só pelo que fazemos é pelo que somos esse é um passo muito mais profundo é um passo muito mais profundo a ferida da contrissão é a colossíntida lavrada que Deus quer encontrar na sua casa aí você pode ter certeza de uma coisa aonde tem um coração arrependido assim tem glória tem palmeira tem querubim tem palmeira tem glória e tem vitória de Cristo sendo exibido não é interessante que essas três coisas estão juntas na parede da casa de Deus porque que o povo de Deus não tem nada hoje praticamente de glória eu estou falando a cristandade de forma geral e nem de vitória do Senhor sendo exibido porque tem pouco arrependimento tem pouco arrependimento não sente dor está normal passa por cima não é pra isso que o Senhor tem nos chamados irmãos Ele tem nos chamados pra nos encher de verdade e como diz o irmão acho que tem um irmão chamado acho que Hanson ele escreve um livro chamado Queremos Ver Jesus e ele dá um exemplo muito lindo eu acho que até já falei aqui com os irmãos perdoem por repetir mas é que é o mesmo eu quero só reenfatizar esse sentimento com esse esse falar de novo ele fala que as montanhas altas não podem reter as chuvas que descem do céu para que as águas encham e transbordem é preciso descer aos vales é nos vales que as águas se acumulam então quanto mais baixo nós descemos mais nós vamos encontrar águas transbordantes ou seja quanto mais nós nos arrependemos quanto mais nós nos humilhamos quanto mais nós pomos a boca no pó mais o espírito enche mas quanto mais nós nos justificamos nos debatemos queremos ter alguma coisa por nós mesmos menos essa realidade menos essa sensibilidade menos esse enchimento do espírito santo vai nos encher porque como a gente já viu no começo de Tiago 4 o espírito que ele fez habitar em nós é totalmente diferente disso naquela tradução do versículo 6 a melhor tradução que não diz é com ciúme que anseia a tradução pelo J.B. Philips de John Nelson Darby é o espírito que ele fez habitar em nós é totalmente diferente dos ciúmes e contentes quanto mais a gente se envolve nas nossas lutas no nosso achismo naquilo que deve provocar prazer pra nós menos dessa realidade nós conhecemos é pra esse arrependimento é pra esse arrependimento visceral pra essa acolhada profunda no coração pra esse texuvá que mexe nas entranhas é pra isso que ele está nos chamando pra nos tirar da vida voltada pra nós nós temos que nos arrepender não só do que fazemos mas do que somos então ele fala que vou continuar lendo um pedacinho aqui do do nosso irmão falando da construção nada sei a respeito né ele está falando aqui nada sei a seu respeito falando pro leitor Tozer mas o único caminho pelo qual posso me manter correto com Deus é conservar-me contrito retendo um senso de contrição sobre o meu espírito tá vendo é a colossíntida no interior da casa Deus quer entrar e ver isso encrustado em nós ele quer nos ver nesse tipo de estado pessoas que não ousam levantar a cabeça não dá de cabeça erguida diante dele Davi andava de cabeça erguida diante dos homens mas quando ele ia diante do senhor ele se sentava como uma criança esse é o estado abertos contritos quebrantados com dor de amor não é uma dor de condenação é uma dor de amor senhor no que que eu estou te desobedecendo senhor por que que eu não provo mais dá-me mais dá-me mais esse enchimento que veio sobre outros irmãos pode vir sobre mim dá-me mais me faz descer mais ao vale me faz descer mais se eu tenho descido pouco me ajuda a descer mais então Tozer fala o único jeito de me manter no estado correto é conservar-me no espírito contrito retendo um senso de contrição sobre o meu espírito agora há inúmeras maneiras baratas e fáceis de livrar-se do pecado e de dispor-se de seu arrependimento as pessoas têm feito isso hoje cristãos têm feito isso hoje contudo os grandes cristãos dentro e fora da bíblia têm sido aqueles afligidos com um senso de contrição tal como jamais deixaram de pensar ou de sentir que pessoalmente haviam crucificado o Cristo esse era o sentimento que invadia a alma desses irmãos eu fui do pecado o próprio irmão Charles Wesley escrevendo aquele cântico mistério morre o mortal na primeira estrofe aquilo enche o coração ele fala assim e como foi que eu ganhei ele está ele está como se olhando para a cruz e falando assim mas como é que isso aconteceu como foi que eu tive parte nessa salvação meu Deus fala para mim como foi que eu fui salvo e aí ele fala e como foi que eu ganhei porção do sangue de Jesus como como é aquele momento quando a verdade volta sobre você e você fala como que foi possível alguém como eu ser salvo e aí ele mesmo responde né sendo iluminado por Deus morreu por mim que o fiz sofrer morreu por mim que o fiz sofrer não é os guardas não é os judeus fui eu porque ainda que não existisse ele se existisse só eu ele teria que vir do mesmo jeito de fato ele veio e o que eu fiz estava sobre ele morreu por mim que o fiz sofrer e o persegui até a cruz ele se coloca ele não diz que foi os judeus que perseguiram o Senhor Jesus e não ficaram satisfeitos enquanto não o mataram ele diz eu persegui o Filho de Deus até a cruz grandioso amor que ocorreu por mim morreste ó meu Deus por mim morreste ó meu Deus enquanto esses senos não tem contrição por isso é chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobro limpai o coração e nessa comunhão pedindo isso ele vai começar a nos mostrar as grandezas do seu amor e a profundidade da nossa infidelidade e aonde houver essa colossinte da lavrada pode ter certeza que a glória vai descer quanto mais quebrantamento mais poder mais senso da presença dele da pessoa dele Senhor querido o Senhor nos ajude irmãos sabe que ele nos ajude que ele causa em nós isso ele diz assim eu já estou parando tá contudo os grandes cristãos dentro e fora da Bíblia tem sido aqueles que afligidos com o senso de contrição sentem que pessoalmente haviam crucificado o Filho de Deus o grande bispo Osser costumava descer semanalmente à beira de um rio e lá todo sábado à tarde ajoelhava-se ao lado de um tronco e lamentava seus pecados diante de Deus talvez esse fosse o segredo da sua grandeza e é Deus coloca as três coisas juntas para mostrar para nós que é impossível separar as Colossíntidas dos querubins e da palmeira as três coisas tem que estar presente na casa dele e depois ele coloca como no versículo que o Marcelo apontou aí as Colossíntidas no mar de fundição para mostrar para nós que se a palavra realmente tem sido aquilo que tem lavado nosso coração é impossível não aparecer as Colossíntidas o fruto de arrependimento vamos pedir isso a Deus irmãos eu estou falando aqui não só expondo tentando ensinar a palavra mas falando pela graça do Senhor na unção dele do que está no meu coração de verdade mais como alguém que pela misericórdia fala num espírito de profeta de algo que vem do coração de Deus irmãos do que mais do que só em si não é isso é maravilhoso essas palavras mas isso tem que ser colocado no nosso coração isso tem que mexer conosco eu não quero irmãos não quero ter uma vida espiritual onde o Senhor não consegue me encher onde eu não consigo experimentar isso que tantos irmãos experimentaram não é pela minha força não é mas eu posso me achegar a Deus para que Ele me dê isso para que qualquer um que olhe para mim saiba reconhecer em mim e não é para as pessoas reconhecerem mas é que isso é evidente é impossível isso ser escondido quando acontece é que vai ver não tem jeito de esconder mas para que Deus e os homens possam ver em nós o que? Contrição espírito quebrantado e humilde sensibilidade espiritual a Deus angústia de amor quando essas plantinhas começam a ser lavradas na parede junto vai vir querubins e palmeiras vai haver senso de glória do sobrenatural de Deus nos revestindo é para essa vida que Deus chama cada um de nós e que isso irmão sirva para que nós possamos alcançar esse estado afligi-vos lamentai e chorai converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria e tristeza a palavra riso no grego significa esse riso diário que as pessoas tem por não conhecer por não conhecer o perigo que as confronta qual é o perigo que nos confronta é vivermos uma vida sem conhecer a Deus entregues a nós mesmos Tiago fala que esse estado de espírito tem que estar em nós e aí ele diz humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará é nos vales mais baixos que as águas se acumulam eu paro por aqui o meu compartilhar e o Senhor provoque isso em nós se os irmãos quiserem o livro do 12 é esse aqui homem o local onde Deus habita é um lançamento e nesse capítulo chama-se as três feridas leais eu só li aqui a ferida da da contrição ele ainda vai falar da ferida da compaixão e da ferida do anseio mas eu deixo o conselho aí para os irmãos que quiserem adquirir amém paro por aqui o meu falar irmãos que o Senhor nos abençoe e nos dê essa realidade na nossa vida